O desejo da Ucrânia de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte foi um dos pontos que motivou o presidente russo Vladimir Putin a lançar a investida contra Kiev. Quase um ano depois, o ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, ressaltou nesta sexta-feira que a Ucrânia se tornou um membro de fato, mas tão oficial da OTAN. De acordo com a autoridade, a Ucrânia e as Forças Armadas Ucranianas se tornaram membros da OTAN porque detêm e recebem o armamento e a compreensão de como usá-lo. De acordo com Reznikov, não existe nenhuma razão para a afirmação ser considerada controversa. O ministro ainda acrescentou que tem certeza de que, em breve, o país vai se tornar um membro formal da OTAN. Reivindicada por Kiev, a adesão implicaria uma obrigação de assistência mútua, segundo a qual os outros membros da aliança teriam de intervir militarmente para apoiar a Ucrânia contra a Rússia. O assunto é sensível a Moscou, que já afirmou reiteradamente sobre os riscos de uma possível incorporação.